Tá filmando? Então, como que a gente vai fazer o take-off? Aí chega aqui, ó. Assim, isso aqui vai pra gente e coloca no nosso canal. Eu tô com a Sofia aqui, pra quem tá no meu canal, e a Sofia tá comigo, beleza? Eu fiz o Lá. O Lá maior é esse processo aqui, ó. Com essa, dessa forma que eu toco. Polegar, dedo médio, E ou indicador, dedo anelar, E ou mínimo. Aqui, ó. Por que que eu coloco o dedo médio? Porque aqui vem a nona, ó. Nono grau. Aí eu toco a tônica, e a quinta. Lóis só foco. O floreio, ele vai acontecer no intervalo vocal. Então, vai lá. Você vai cantando, eu vou tocando pra gente ver. Três, vai. Tchau. 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 Dá uma ideia.